Tem gente que tenta resolver problema criando outro problema. Opa, aqui é o Ramon para mais um Bora Crescer, que nada mais é do que uma série de vídeos com reflexões e devocionais para o seu crescimento. E eu quero contar uma história engraçada, né? Quando eu era pequeno, eu acho que eu tinha uns 9 ou 10 anos, num acampamento qualquer havia uma fogueira, e eu tentei apagar essa fogueira pegando uma garrafa de álcool, onde tinha um pouquinho, dois ou três dedos de álcool, e jogar o álcool na fogueira. Eu acreditava que o álcool, por ser algo molhado, eu associava o álcool à água, eu não acreditava que o álcool, naquela quantidade que eu iria jogar, eu já sabia que o álcool pegava fogo, mas não naquela quantidade, eu pensei que quando eu jogasse o álcool, o álcool ia ser mais forte que o fogo e ia apagar o fogo, né? E qual não foi a minha surpresa quando eu joguei o álcool na fogueira e logo o fogo subiu lambendo o álcool, e aí causou um fogo enorme na minha mão, eu tive que jogar a garrafa, enfim, e por pouco não causa um problema maior, quem sabe até uma tragédia com queimadura e tudo mais. Foi intuitivo para mim jogar o álcool na fogueira, pensando eu que eu estaria resolvendo um problema, o que acabou criando um outro problema. E não é assim que acontece muitas vezes nas nossas vidas, não é assim que muitas pessoas decidem as situações da sua vida. Muitas coisas que nós fazemos, nós pensamos que elas estão resolvendo o problema, quando de fato elas estão trazendo, dando o efeito inverso daquilo que nós esperamos. Nós intuitivamente decidimos coisas que vão aumentar o problema ou causar um problema ainda maior, sendo que a nossa intenção é resolver o problema. E é por isso que a vida de muita gente, ela vive de incêndio em incêndio, a pessoa vive apagando incêndio, porque a pessoa é uma causadora profissional de problemas. Eu acho que a gente pode citar como um exemplo o fato de você dever um certo valor em dinheiro para alguém, você deve R$100 para alguém do seu trabalho. E aí a pessoa não te cobrou juros nem nada, e você pensa o seguinte, não, mas espera aí, eu posso pegar R$100 emprestado no banco e pagar esse meu amigo. Na sua cabeça isso vai resolver um problema. Só que você está criando um outro maior, porque o banco vai te cobrar mais juros do que o seu amigo cobraria. E aí você então faz esse empréstimo, acaba ficando devendo, depois de uns dois meses, R$120, R$130 para o banco. Então em vez de você ter um problema de R$100, agora você tem um problema de R$120, R$130. Só que você não se dá por vencido, e aí você pensa o seguinte, nossa, eu vou colocar esse valor, vou pagar o banco com o meu cartão de crédito. E o juros do cartão de crédito, ele é maior ainda do que o do cheque especial. Enfim, só estou usando um exemplo aqui hipotético, e você acaba então deixando o valor do cartão de crédito se acumular, você não paga, e agora uma dívida que você tinha com um amigo seu de R$100, já está em R$300, R$400, R$500. Ou seja, tudo aquilo que você pensa que está fazendo para solucionar o problema, está causando um problema ainda maior. E não é assim que pode estar acontecendo na sua empresa, nos seus relacionamentos, no seu casamento, na criação dos seus filhos. Talvez você precisa corrigir algo com relação a um erro que o seu filho tem, ou que ele cometeu, e a forma de solucionar não é gritando com ele, não é gritando mais alto, não é batendo nele, mas tendo uma outra postura, como pai ou mãe. De repente, você gritando e batendo, e toda hora gritando e batendo, você não está criando um problema maior ainda lá no futuro. Então, quem sabe não é assim na sua vida espiritual, coisas que você pensa que você está fazendo para o bem da igreja, ou para o seu próprio bem, e você está criando outros problemas na vida? Faça uma avaliação para ver se você não está tentando resolver problemas na sua vida, criando outros problemas. Pensando que está amenizando a situação quando está piorando a situação. Lembre-se que a nossa vida é uma sucessão de decisões, de causas, de efeitos, decisões que nos trazem boas ou más consequências. E se você está com a vida toda enrolada, toda cheia de problema, se você conhece pessoas que estão cheias de problemas, avalie as decisões dessas pessoas. Avalie e vê se elas não estão jogando álcool no fogo. Vê se elas não estão tentando apagar o fogo, jogando ainda mais álcool. O que você acha disso? Deixe um comentário aqui embaixo, deixe uma curtida. Me segue aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook. Eu não sei aonde você está vendo esse vídeo, para que você não perca as próximas reflexões. Que Deus abençoe e até mais!